Por volta das 21 horas desta terça-feira, a Guarda Municipal de Rio do Sul recebeu uma denúncia dando conta de um caminhão, tipo carreta, com placas da cidade de Imbuia. Ele estaria transitando com caracteres de uma das placas adulteradas, com uma fita. A equipe realizou a abordagem do veículo na rua Dom Pedro II, no bairro Canoas, onde foi constatado que tanto a placa do semi-reboque como uma das placas do caminhão-trator encontravam-se com caracteres tapados por fita adesiva. Em posse do condutor foi localizado também uma porção de maconha. O rapaz de 23 anos de idade foi conduzido à delegacia onde foi lavrado um boletim de ocorrência por adulteração de sinal identificador de veículo automotor e também por posse de drogas. Geandro, para a RWTV, o Alto Vale, passa aqui.